Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Que alegria podermos nos encontrar aqui. É o primeiro encontro nosso do ano. Então eu quero desejar a todos vocês um 2017 repleto das graças e das bênçãos do céu. Que as graças e bênçãos de Deus superabundem na sua vida e que vocês estejam com o coração aberto para acolhê-los. Um 2017, como eu falava para alguns, imerso na vontade de Deus. Que esse ano seja realmente um ano da graça, um ano de conversão, um ano de busca incessante por essa face do nosso amado. De busca de Deus para além de todos os obstáculos, para além de todos os empecilhos que já se levantam. Para que nós cessemos essa busca que é tão necessária. Então eu quero desejar este feliz, santo, abençoado ano novo para todos vocês. E que possamos estar aqui, continuando, unidos à Nossa Senhora, neste rosário com Maria. Consagrando, entregando à nossa Mãe do Céu, todas as nossas necessidades, todas as nossas preocupações. Todas as intenções que nós trazemos em nossos corações. Partilhando também com elas as nossas alegrias, as nossas vitórias, as graças alcançadas. Então por isso também nós nos reunimos aqui como igreja. Porque queremos permanecer em Deus. Queremos permanecer com Deus. Queremos permanecer, na verdade, nesse caminho que nos leva ao céu. Nesse caminho que nos conduz à bem-aventurança eterna. E neste rosário com Maria deste dia, vamos fazer uma breve meditação sobre o que nosso Senhor veio nos ensinar no Evangelho de hoje. Nós podemos ver João Batista apontando, eis o Cordeiro de Deus, eis Jesus, é ele, o Cordeiro de Deus, o Enviado, o Filho do Altíssimo, aquele que veio para tirar os pecados do mundo. João Batista então que aponta, eis o Cordeiro de Deus. Mas aponta não só com as palavras, aponta com a vida, aponta com o testemunho, aponta com a sua própria existência. E esse é o primeiro ponto no qual eu gostaria de me deter. No qual nós paramos um pouco para refletirmos. Estamos começando o ano. É hora de firmarmos bons propósitos. É hora de vermos, enxergarmos tudo aquilo que não estava bom, que não foi bem vivido em 2016. E nos propôs esse novo recomeço. É uma data muito propícia para isso. Estamos iniciando o nosso ano. E poder aprender então com João Batista, com esse precursor do Messias, que aponta, que nada retém para si, mas que é consciente que veio aplanar os caminhos para um outro, que viria depois dele, que é o Filho de Deus, e com a sua vida apontar Jesus, dizer, eis o Cordeiro de Deus. E podemos aqui já refletir se com as nossas decisões, com os nossos atos, o cristão tem que tender e buscar essa perfeição em cada detalhe. Então, eu diria mais, se até com os nossos pensamentos, aqueles mais ocultos, aquele que ninguém toma conhecimento, ninguém vírgula, porque Deus conhece os pensamentos mais íntimos. A palavra nem chegou à nossa boca e Deus já a conhece. Os pensamentos mais íntimos, Deus conhece. Deus penetra. Deus que é mais íntimo, não é a nós do que nós mesmos, como nos diz Santo Agostinho. Se com as nossas decisões, com os nossos atos, com as nossas palavras, e até mesmo com os nossos pensamentos, nós estamos dando testemunho, eis o Cordeiro de Deus. Nós estamos apontando a verdade, o caminho, a vida, que é Jesus. E meus irmãos e minhas irmãs, isso é tão sério, isso é tão imprescindível, sobretudo nos dias em que estamos vivendo, em que há uma carência de testemunho, em que há carência de referências, em que existe falta, existe falta de um testemunho que possa realmente conduzir as pessoas a uma experiência concreta com Deus. quantas decepções, quantas frustrações, quantas mentiras à nossa volta. E ficamos confusos, ficamos confusos mesmo com tanta mentira disseminada, com tanto mal que se levanta. E por isso que existe essa necessidade, então, de que você seja testemunho. Mas não é um testemunho diante da bonança. Isso a gente precisa ter muito claro e ter em mente. Não é o testemunho na hora da facilidade, não é o testemunho na hora em que tudo está colorido, não é o testemunho na hora em que tudo está em ordem. Mas é sobretudo e também o testemunho na dificuldade, o testemunho no meio dessa confusão, um testemunho autêntico, no meio de uma desordem, o testemunho autêntico na hora em que chega, bate à nossa porta uma dificuldade, uma perca, bate na nossa porta um desespero. E nós damos testemunho de que encontramos o Cordeiro de Deus. E só porque o encontramos e só porque o encontramos podemos, então, apontar a outros e dizer é ele. Eis o Cordeiro de Deus. Interessante que aqueles dois discípulos de João Batista foram e seguiram Jesus. E Jesus parou e disse o que vós procurais? O que quereis? O que desejais? E eles perguntam Rabi, onde moras? Interessante a resposta que Jesus dá para aqueles dois discípulos e diz vinde e vede. Vinde e vede. E aqueles dois discípulos, então, passam, nos diz o Evangelho, o dia na companhia do Mestre. É o segundo ponto da nossa reflexão. Não só o encontro com Jesus, mas o seguir as suas pegadas. O fazer a experiência com Ele. Construir uma relação de intimidade com Ele. Nos narra o Evangelho que eles passaram o dia com Jesus. E é o grande convite do Senhor nessa Léxio Divina, não é? A passar esse dia com Jesus. Não só a irmã Maria Raquel, não é? Que está no mosteiro, que consagrou sua vida nessa vocação. Não, você também, que hoje passou o dia inteiro no escritório, que passou o dia inteiro no seu trabalho, que passou o dia na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, nos seus afazeres. passar o dia com Jesus, seja qual for a sua vocação, seja qual for o seu chamado, mas a passar o dia com Jesus. E não só esse hoje temporal, mas esse hoje eterno. A passar o dia com Jesus. Mas por que, irmã? Para que? Para que possamos aprender dele o que nós devemos fazer. para que possamos aprender dele, como nós devemos nos comportar, para aprender dele, com ele, qual é o sonho de Deus para nós. Como eu falava na primeira reflexão, diante dessa confusão, dessa desordem, dessa falta de referência, como nós temos necessidade também de olhar para Jesus, para o homem Deus, para entender o que Deus sonhou para nós, para a nossa humanidade. O que Deus pensou, o que Deus desejou ao nos criar. E que o Senhor quando vem e assume a nossa condição, e assume a nossa carne, e vem, assume a nossa humanidade, nos revela e diz, atenção, é este o pensamento de Deus, é este o desejo de Deus. É assim que Deus quer que nós vivamos. E este homem Deus vem nos revelar. Dentro de toda a sua missão redentora, salvadora, vem nos revelar também o que é, o que é ser homem, segundo o projeto de Deus. Aprender com Jesus, aprender de Jesus. Que possamos nesse ano também nos propor, nos dispor a essa experiência. E uma mensagem muito forte que ficou no meu coração enquanto rezava para este encontro com os senhores, era esta necessidade de permanecer com Deus e esse resistir diante de tudo aquilo que vem para nos derrubar. cuidado. Cuidado. Seja o que for que hoje está tentando lhe tirar do seguimento de nosso Senhor, seja o que for que hoje está lhe trazendo um cansaço e isso está começando a minar a sua vida espiritual, seja qual for a tentação que está fazendo com que você vá fechando o coração a graça de Deus vá formando uma verdadeira barreira ao que o Espírito Santo vem lhe comunicar cuidado reza 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 suplica a intercessão de Nossa Senhora é isso que nós vamos fazer aqui já estamos fazendo suplicar a intercessão dessa mãe de misericórdia dizer mãe não me deixe só não me abandone diante dessa confusão diante dessa tempestade diante deste impossível diante dessa falta de sentido diante desse desespero não me deixe só diante até mesmo dessa falta de vontade de buscar a Deus não me deixe só toma-me em teus braços e leva-me a Jesus conduz-me ao Cordeiro de Deus porque só ali só com ele só nele eu posso experimentar a vida então vigiai vigiai e orai como nos diz a palavra como o Senhor nos exorta vigiai e orai para não cair desententação meu coração está pronto mas a carne é fraca tão fraca nos recorda o Senhor por isso vigiai e orai orai em todo tempo reza em toda circunstância para que possais saber aquilo que é vontade de Deus procurar o Senhor mais vezes no Santíssimo Sacramento não se contente com encontros esporádicos com o Senhor na Eucaristia não se possível que esse encontro seja cotidiano este encontro seu com a Eucaristia eu repito estamos vivendo um tempo de muita confusão de muita desordem onde até mesmo para nós cristãos católicos às vezes fica difícil fica difícil enxergar a verdade uma confusão que chega e se instala e quantas vezes eu tenho eu tenho recorrido a Sagrada Escritura e quantas vezes eu tenho recorrido ao catecismo da Igreja Católica porque eu digo não, espera eu quero a verdade diante dessa situação eu quero a verdade e temos que buscar nos documentos da Igreja em dois mil anos de tradição de nossa história para encontrar essa verdade cuidado mais do que nunca buscar esse relacionamento íntimo com o Senhor deixai-vos penetrar pelo Espírito Santo de Deus e desejo unicamente aquilo que Deus quer aquilo que é vontade de Deus por mais que lhe custe a princípio por mais difícil que pareça o que Deus quer para nós para mim para você é a nossa felicidade o que Deus quer essa nossa alegria não de momento não por um instante mas essa alegria eterna essa felicidade eterna que precisa ser conquistada por isso vamos colocar todas as nossas intenções neste rosário toda a nossa luta todos os nossos combates na certeza de que em Cristo nós somos mais que vencedores rezemos com a nossa mãe do céu e eu não poderia deixar de suplicar também a vossa generosidade a partilha dos vossos dons para que essa obra possa se expandir possa atingir mais e mais corações então você ajude-nos desde já com as suas orações o quanto elas são necessárias para nós e se possível ajude-nos também com a sua contribuição material doando-nos aquilo que lhe for possível e assim tenha certeza de estar empregando também aquilo que Deus lhe concede uma obra de evangelização que busca difundir a mensagem do evangelho a todos os corações fica também este nosso apelo e agora vamos então rezar o nosso rosário pelo sinal da santa cruz livre-nos deus nosso senhor dos nossos inimigos em nome do pai do filho e do espírito santo amém vinde espírito santo vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de maria vossa amadíssima esposa vinde espírito santo vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de maria vossa amadíssima esposa vinde espírito santo vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de maria vossa amadíssima esposa creio em deus pai todo poderoso criador do céu e da terra e em jesus cristo seu único filho nosso senhor que foi concebido pelo poder do espírito santo nasceu da virgem maria padeceu sob pôncio pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentada à direita de deus pai todo poderoso de onde há devia julgar os vivos e os mortos creio no espírito santo na santa igreja católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Deus o salve virgem filha de Deus pai ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Deus o salve virgem mãe de Deus filho ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Deus o salve virgem esposa do Espírito Santo ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Deus o salve virgem templo e sacrário da Santíssima Trindade glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia santa mãe de Deus ver a mais sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor agora e na hora de nossa morte amém e nesse primeiro mistério nós contemplamos o anúncio do anjo o sim de Nossa Senhora aos planos de Deus e a encarnação do verbo no seu ventre imaculado Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos e séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nesse segundo mistério, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nesse terceiro mistério, nós contemplamos a alegria do nascimento do menino Jesus, na pobre gruta em Belém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos e séculos, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes a vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém E nesse quarto mistério nós contemplamos a apresentação do Menino Jesus no templo E o rito de purificação da Santíssima Virgem Maria Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos e séculos, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Santa Mãe de Deus Derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém E nesse quinto mistério nós contemplamos Aperca o encontro do Menino Jesus no Templo Em meio aos doutores da lei Paternoster, que és incele, santificeta o nome em tu Advenere inuntum, fiat voluntas tuas Sicultem celo, et intera Põe o nosso cotidiano da nobisode Edmiti nobis de vita nostra Sicultem nos, dimitibus de vitória vos nostres Eternos nunca se tentacione Se libera nos a mal Ave Maria, gratia plena, dominus tecum Benedicta tui mulheribus, et benedictus frutos ventris tui Jesus Santa Maria, mater dei ora pro nobis pecatoribus Nunca et in hora morta em nostre, amém Ave Maria, gratia plena, dominus tecum Benedicta tui mulheribus, et benedictus frutos ventris tui Jesus Santa Maria, mater dei ora pro nobis pecatoribus Nunca et in hora morta em nostre, amém Ave Maria, gratia plena, dominus tecum Benedicta tui mulheribus, et benedictus frutos ventris tui Jesus Santa Maria, mater dei ora pro nobis pecatoribus Nunca et in hora morta em nostre, amém Ave Maria, gratia plena, dominus tecum Benedicta tui mulheribus, et benedictus frutos ventris tui Jesus Santa Maria, mater dei ora pro nobis pecatoribus Nunca et in hora morta em nostre, amém Ave Maria, gratia plena, dominus tecum Benedicta tui mulheribus, et benedictus frutos ventris tui Jesus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus, nunca etenora mortes nostre, amém. Ave Maria, Grazia Plena, Dominus Tecum, benedicta Tui Mulheribus, et benedictus frutos ventres Tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus, nunca etenora mortes nostre, amém. Ave Maria, Grazia Plena, Dominus Tecum, benedicta Tui Mulheribus, et benedictus frutos ventres Tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus, nunca et in hora mortes nostre, ame. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulheribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus, nunca et in hora mortes nostre, ame. Glória à Pátria, et Filho, et Espírito Santo. Sicultera de Pintifrat, nunca et sempre, et in século a século oro, ame. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a unidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte, ame. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais os agradar, vos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nosso salve. A vós, Bradamos, e agredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.